E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu falo sobre a missão IT da semana, a missão do IT Mania, que são formas de você ganhar dinheiro aqui no aplicativo IT do Banco Digital do IT. Pra quem não conhece o IT é o Banco Digital do Itaú, então é um banco sem burocracia, só com a confiança de ser um banco do Itaú. Nele você pode fazer diversas coisas, como por exemplo pagar boletos, criar um cartão virtual, entre várias outras coisas. E fora isso tem o IT Mania, que são missões que toda semana eles atualizam pra dar forma pra vocês ganharem dinheiro fazendo coisas básicas no aplicativo. Então aqui a gente fala toda semana qual a missão IT e o passo a passo pra você poder realizar. Caso tenha chegado aqui agora, não saiba como fazer a sua conta IT, como que funciona o IT, quais as vantagens, sobre os cartões de crédito, de débito. Tem um vídeo aqui no canal que a gente explica tudo, todos os benefícios do IT, como que funciona, e também como que você pode fazer a sua conta aqui no Banco IT. Então tem um vídeo aqui no canal que a gente ensina tudo, e toda semana a gente fala qual a missão IT da semana e fala o passo a passo pra vocês conseguirem realizar. Então vamos lá pra eu estar falando pra vocês a missão IT, depois eu vou lá pro aplicativo, mostro onde você pode acessar as missões pra quem é novo, e também como realizar essa missão específica, porque toda semana a gente faz vídeo aqui no canal de como você pode realizar a missão IT. Mas antes de continuar, eu queria falar pra vocês que se você quer receber a atualização do IT, cupom de desconto e promoção, no seu próprio celular, entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, forma de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você quer fazer compras na internet, quer ter desconto e acessa várias promoções em primeira mão, entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo, que já tá com 5 mil membros, e lá a gente fala tudo, todas as promoções e cupons, como não só de sites, como de delivery, como iFood, Berits, então eu entrei pra não perder nada. Caso você nos Telegram não tem problema, entre no nosso grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então eu entrei nos dois grupos, pra você não perder nada e acessar todas as promoções. Agora que eu já dei esse recado pra vocês, vamos lá, pra eu falar qual a missão IT dessa semana, pra vocês conseguirem dinheiro aqui no Banco IT. Então a missão IT dessa semana é da quarta semana de agosto, tá? Do dia 23, 8 ao dia 31 do 8, e é muito simples. Receba ou coloque a partir de 30 reais na sua conta IT, via Pix ou boleto, que você vai receber 5 reais em até 10 dias pra poder aproveitar. É muito simples, geralmente quando eles colocam uma missão, eles colocam do jeito que você tem que fazer, mas é muito fácil dessa, ou você coloca pelo boleto, ou você recebe um Pix a partir de 30 reais. Então é muito fácil, não tem como errar. Então é muito simples de estar realizando aqui. Vou te mostrar no aplicativo, onde você pode acessar as missões IT pra poder acompanhar o andamento da missão, ler os objetivos, e também como que você pode fazer pra receber ou colocar via Pix e via boleto. Mostra o passo a passo das duas coisas, pra vocês poderem entender bem como funciona. Então tudo isso lá no aplicativo. Já apresentei qual é a missão pra vocês, e lá no aplicativo eu mostro como que você pode realizar ela, e também como que você pode acessar as missões IT lá no aplicativo. Então antes de ir pro aplicativo, eu só queria falar pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem like aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, o canal fala cupom desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de fazer compra na internet, ou quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra você não perder nada. Também ativa as notificações, porque todo dia a gente solta vídeo de cupom desconto aqui no canal, e de tutorial pra ganhar dinheiro na internet. Também não esquece de comentar de quais lojas vocês querem que a gente traga vídeo de cupom desconto, pra gente sempre trazer os melhores vídeos pra vocês. Então agora que eu já introduzi aqui, já falei qual que é a missão, vamos lá pro aplicativo do IT, pra mostrar pra vocês o passo a passo, pra poder aproveitar muito no aplicativo do IT, e receber 5 reais direto na sua conta, apenas colocando ou recebendo dinheiro no seu Pix ou via boleto, beleza? Então vamos lá pro aplicativo do IT, pra realizar a missão do IT Mania. E aí gente, tô aqui no aplicativo do IT, pra mostrar pra vocês onde que você pode acessar a IT Mania, e como realizar a missão dessa semana. Pra poder acessar a IT Mania, você vem aqui em acessar benefícios, vai tá carregando pra você vários benefícios que o IT te proporciona, então pra você ter o banco IT, você acessa vários benefícios, como tem lojas e várias outras coisas, depois você pode vir aqui e tá explorando mais. Pra acessar o IT Mania, vem aqui em IT Mania, vai tá aparecendo como que você pode estar realizando a missão, tá? Então ele vai falar que você, pra cumprir a missão, precisa receber um Pix de 30 reais, ou colocar 30 reais na sua conta. Pra você receber a quinta parcela do auxílio emergencial, eles falam aqui pra você como que você pode realizar isso também. No vídeo de utilizar a conta IT, a gente também explica como que você pode transferir o seu auxílio emergencial pro IT. Pra poder ler mais sobre a missão dessa semana, só a gente tem condições e regras e aparece todo o regulamento da missão. Pra poder acessar o andamento e tudo mais, vem aqui em consultar missões e vai aparecer pra você quais as missões IT que rolaram, quais você concluiu ou não. E pra você poder acessar a missão atual, vem aqui em missão atual, ver detalhes, vai aparecer o objetivo, que é receber a parte de 30 reais no IT via Pix ou boleto, e a recompensa que é 5 reais. Quando você realizar, vai aparecer quando você realizou, e quando você receber a recompensa também aparece aqui. Geralmente, a recompensa chega em 1 dia, mas pode chegar em até 10 dias, beleza? Agora que eu já mostrei pra vocês onde você pode acessar a missão IT aqui no aplicativo, vamos lá pra como você pode realizar essa missão IT aqui, como você pode receber a partir de 30 reais no seu IT via Pix ou boleto. Tô aqui na página inicial, então. Pra poder receber via Pix, é muito simples. Você vai vir aqui no atalho do Pix, e você vai colocar aqui em receber. Você vai poder cobrar ou pro contato, então, se tiver os seus contatos adicionados aqui, você pode estar cobrando um Pix a partir de 30 reais, gerar um QR Code com valor, aqui 30 reais, tá gerando o QR Code, ou via link. Você também coloca o valor, e vai estar gerando link pra pessoa poder te pagar, e você receber a partir de 30 reais. Então, por Pix é muito simples, só vir aqui no atalho Pix da página inicial, e agora falar como você pode receber por boleto, que é colocar dinheiro na sua conta. Pra receber por boleto, é muito simples. Aqui nos atalhos, você vai procurar por colocar dinheiro, aqui é o lá de receber ou cobrar. Vai colocar em colocar dinheiro, vai aparecer os seus dados pra transferência, mas vem aqui em envia boleto. E vai estar podendo gerar um boleto pra poder colocar dinheiro na sua conta. Você vai gerar um boleto aqui de 40 reais, por exemplo, tem que ser a partir de 30 reais. Clicar em criar boleto, e pagar esse boleto pra poder estar colocando dinheiro aqui na sua conta IT. Então, são essas formas de você conseguir estar colocando dinheiro aqui, tanto pelo Pix recebendo, quanto pelo boleto. Fazendo isso, você pode estar ganhando 5 reais aí, direto na sua conta. É isso, então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, pra Missão IT da semana. E não se esqueçam de ativar as notificações pra não perder quando a gente posta vídeo novo aqui no canal. eu vou deixar o próximo vídeo novo aqui no canal. E aí, E aí, eu vou deixar o próximo vídeo novo aqui no canal.